E aí pessoal, como é que vocês estão aí menino? Nós estamos aqui ó, debaixo da sombra do chapéu, viu? E aí, quero fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aí o trabalho do dia a dia, como é na fazenda, né? Como é o campo, essa lida que eu amo muito e creio também que muitas pessoas gostam e sonham em viver disso daqui, assim como eu sempre sonhei, trabalhei, batalhei muito pra poder chegar até aqui. Então é por isso que eu divido cada uma dessas informações aí através dos vídeos com vocês. E hoje a ideia é, eu vou pegar uma vacada aqui, parar aqui com Carolina aqui nessa sombrinha que nós estamos chegando aqui na beira de um rio. Aí eu tô indo aqui do outro lado aqui, num pasto depois, do outro lado desse rio aqui, pra buscar uma vacada e trazer ela no curral e separar dois bezerros, macho, e três bezerra, fêmea. Só pode, bezerra só pode ser fêmea, né meu filho? Então, aí eu quero que vocês acompanhem aí como é essa lida, como é esse trabalho. E aí eu também vou estar repassando algumas dicas aí importantes quando chega certos períodos, como esse agora, que o gado tá em baixa, bezerro caiu de preço, e algumas estratégias que eu tenho aprendido com algumas pessoas, e assim divido isso com vocês, ok? Mas o título do vídeo é esse daí, levando o gado pro curral, separando a bezerrada, enfim, dicas pra poder a gente ter uma lucratividade melhor com os nossos bezerros, não ter que vender eles com preço abaixo de mercado, né? Então, mas antes de tudo isso, agradecer a Deus, pessoal. Então, independente da religião, eu sou muito grato a Deus. Então, uma breve oração. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, Senhor, na minha vida, na vida de cada uma das pessoas que assistem esses vídeos. Seja gracioso, Deus, em abençoar cada família que faz parte desse projeto. Quero dizer também pra você, se inscrever no canal, do ladinho aqui esse ano. Vai estar inscrever-se em vermelho, você clica lá, aí do lado vai ter um sininho, você clica também pra você receber notificação quando tiver vídeo novo. Vamos estar batalhando aí pra ter vídeo toda semana, se Deus quiser. E também deixar o joinha, tá? É aquele, ó, gostei, que isso ajuda muito o YouTube, faz com que esse vídeo apareça pra mais pessoas, tá certo? E nos comentários, deixa também que a gente vai estar conversando. Minha vida é essa, meu trabalho é esse. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder os comentários, mas não adianta eu só ir lá e dizer muito obrigado, bom dia e tal. Enfim, eu sempre que vou lá, eu procuro interagir de forma que a gente possa estar compartilhando essas experiências, beleza? Mas é nóis, eu sou Gilson Oliveira, temos lá no Instagram também, vai lá. Instagram é Fazenda G3. Então compartilha com a gente, todo dia a gente tá tendo aí experiências e dividindo com vocês aí. Então muito obrigado. Vamos buscar a vacada ali do outro lado. E você vem mais eu, é meu convidado. A vacada que nós vamos mexer é essa. As bezerras que eu vou apartar. Uma é essa daí, ó. Inclusive vou fazer um remedinho, tá? Com o carrapato já. Tá do meio que eu quero passar a vaca. Ei! Olha lá. Uma é aquela. A outra é aquela mocinha ali que tá fazendo a necessidade dela. O bezerro é esse touro, esse outro touro e essa morena. Olha ela aí, parece um alberdinho. Então já já, nós vamos levar elas pro curral. Tá aí, é um lote menor do gado. Tem dois lotes. Um com os touro nelore. E outro que fica essas vacas aqui é do Geraldo. Geraldo é quem faz o serviço de reprodução aí. Aquela vaca tá sentida. Aproveitar que eu vou levar elas no curral e vou fazer uma vitamina nela também. Eu sempre faço isso. Quando eu levo o gado no curral, eu procuro olhar aquelas que estão mais de baixa e procuro aplicar um remedinho, né? Ajuda demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, aí eu tô sozinho aqui fazendo esse trabalho. Bom mesmo é quando tem dois, porque aí um fica na porteira aqui, aí engana e tal, fica melhor. Aí tô fazendo esse remédio aqui, não é propaganda, tá? Porque realmente é um remédio muito bom. Ele combate mosca do chifre, combate carrapato, enfim, vermes internos, externos e ajuda bem pra manter o gado saudável. Aí nas vacas eu faço 10ml e nos bezerros eu faço 5ml. E um detalhe também, não é bom fazer esse remédio aqui pro gado viajar. É bom você fazer e soltar o gado somente no pasto. Não é bom nem você levar ele em longas distâncias, porque é um remédio forte e isso pode gerar uma reação e pode até matar o animal, ok? E aí essa experiência é de fazendeiros que já passaram inclusive por esse processo. Tá certo? Então vamos dar umas aguiadinhas neles. Vou fazer também uma vitamina neles, já que vou soltar no pasto. E o detalhe que eu tava falando pra vocês lá no início do vídeo, em relação a você ter um espaço na sua propriedade pra poder você desmamar os seus bezerros e deixar eles ali esperando o preço, né? Se você tiver uma conta pra pagar e tal e tiver que vender, tem que vender. Mas é bom a gente se programar em todos os sentidos, tanto pra comprar os insumos, também pra poder você vender o seu gado. Agora mesmo o gado tá numa baixa. Eu vendi bezerro de 3 mil reais há pouco tempo atrás e agora o pessoal tá falando de 2,5 mil reais. Então é uma diferença muito grande pra poder você vender, né? Tem que desmamar aqui e vender. Outro procedimento que você pode usar é colocar aquela tabuleta, que é aquele negócio na venta do bezerro, mas aquilo dali judia demais do animal. Ele não vai conseguir pegar o capim, não vai conseguir comer o capim e ele vai perder muito peso. Aí quando você for vender, você vai ter a perda. E aí o procedimento que eu uso aqui na minha propriedade é, tem um piquete aqui pequeno, isolado de choque pulsão, né? Que é um choque só por pulsão, não é um choque contínuo. Então ele dá só um toque. Pra quem mexe com gado já vai saber o que é isso daí. Então o bicho só encosta uma vez. A vaca vai ficar do outro lado, então a saudade não vai ser tão grande. Ele não vai querer furar a cerca pra poder ir embora, ok? Então é uma dica importante, é isso. Você ter um piquete pra desmamar seus bezerros, deixar eles ali, esperar uns dias o preço melhorar ou o comprador certo aparecer. Porque às vezes você tá com pressa de vender, os bezerros tá presos no seu curral, eu já passei por isso aqui. Aí você tem que meio que vender a qualquer preço, tá? Então isso é uma dica que tem dado certo pra mim e eu tô dividindo aí com vocês. Agora vamos, agulha neles. É bruto, viu? Aqui é a vitamina agora. Aí as vacas eu tô retornando aqui pra esse piquete e os bezerros já vou soltar pro pasto onde eles vão ficar. Então bora, vem com nós. Que vida na fazenda é isso aqui, menino. Bom não, mel! Vamos lá. Olá pessoal, tem muitos desafios também E entre eles é a gente, ó, se liga nessa vaca aí, ó É a gente tirar essas vacas aqui, ó Essas vacas, quando elas engordam, a gente tem que descartar Às vezes as pessoas falam, ah, mas, poxa, é uma vaca, ela produz e tal Mas se ela for muito brava, ela vai lhe machucar, ó Rapaz, essa vaca, eu, pra poder fazer um remédio nela ali É que eu tive que, assim, ser o máximo habilidoso Mas ela veio em mim mesmo pra pegar Pra vocês terem uma ideia, eu vou tirar o chapéu aqui E mostrar ali pra ela, pra vocês verem o quanto ela é agressiva Então são essas que a gente tem que descartar, infelizmente Eu tenho dó, produz E é porque ela tá sem bezerro aqui, imagina ela com bezerro novo Também tem um detalhe, você fala, ah, mas dentro do curral tem que ser assim mesmo A vaca às vezes é brava e tal Sim, pessoal, mas você ter um bicho onde você vai arriscar muito mais se machucar Ou até mesmo ela se machucar Então, infelizmente, são detalhes como esse que a gente tem que ir peneirando, peneirando Pra gente ter sempre aquelas mais tranquilas, né? Tá vendo? Então tem dessas aqui, menino Ó, imagina a pessoa ficar na frente de uma vaca dessa Deus o livre Então bora cuidar no serviço, soltar ela Ainda tem outra ali que também tá enfesada, miúda Tá ali, tá enfesada, se enfesou, não quer sair de lá de jeito nenhum Mas a gente vai com paciência, com tranquilidade Pedindo a Deus pra ajudar a gente, controlando daqui e dali E o trabalho é esse Temos que dar o melhor de nós em tudo que fazemos Porque eu acredito que assim a gente consegue se superar, não é verdade? Ó Hã? Então, pessoal, finalizando aqui O gado tá aí, os bezerros já estão apartados ali Vocês viram um pouco aí do manejo aí a gente fazendo Não dá pra filmar tudo Mas, pelo menos na conversa, naquilo que é importante a gente tá fazendo Eles estão desmamados nesse piquete Olha lá, tá vendo ali de lá de fora? Aquele lá é um, aquela pretinha, enfim, dá pra ver ali, né? Olha lá, uma outra vindo lá atrás Eu desmamei quatro fêmeas e dois machos Aí é pequeno o piquete, ó Pega dessa porteira aí, descendo essa cerca Vai lá naquela outra lá embaixo, que dá pra ver daqui também Naquelas porteiras lá, ó Acho que dá pra ver também, né? Porque aqui da câmara eu não sei Mas é bem pequeno Então elas ficam aqui, geralmente, uns oito dias Nesse piquetinho aqui Vou até fazer uma cocheirinha coberta lá naquelas duas árvores Pra poder tá colocando um proteinado Olha lá, pretinho já tá saindo ali Aí agora eu vou soltar as vacas O choque já tá ligado E deixar elas aí perto, uma da outra Pelo menos uns dois, três dias E aí depois leva elas pra onde você quiser E já não dá problema Então fica a dica E também a lida do dia a dia com gado A gente mexendo Carolina, minha égua, só esperando ali Enfim, e o remédio tá ali naquela sacola que a gente fez Então bora, é isso Fico muito grato a você Que curte aí os nossos vídeos Que compartilha os nossos vídeos E o ideal é esse Além de tá mostrando a pecuária, a fazenda O trabalho do dia a dia, os desafios Enfim, também dicas que podem contribuir Pra aquele que já faz, já mexe Tá, uma dica também Eu tive bastante trabalho hoje Com aquela vaquinha pequena lá, ó Tá vendo, ó Aquela lá, ó Bastante mesmo Ela se azogou ali Não quis vir de jeito nenhum E também uma que me gerou risco foi Eu mostrei aí Vocês viram ela aí também Aquela pequenininha ali, não sei Ela, ó Eu não sei o que aconteceu com ela hoje Hoje ela tava estressada, agoniada Travou ali dentro do ovo E não veio de jeito nenhum Então outra dica Paciência, né Eu soltei ela Misturei no gado Não fiz o remédio Fiz ela passar aqui por dentro do brele Mas não fiz o remédio Não ia forçar Não ia judiar A minha filosofia do trabalho é essa Judiar do bicho jamais Não é a filosofia que se deve usar Então bora Vamos soltar a boiada Tá certo? Miúda deu trabalho hoje Não é assim mesmo E vagazinho Nós chega lá Aí pessoal Bezerrada tá aí Oito dias hoje Que eu desmamei essa bezerrada E aí tô querendo fechar esse vídeo hoje Pra poder vocês verem O que eu falo aí Desse trabalho de manejo Desse trabalho de manejo racional Com o gado Faz uma grande diferença Eu já trouxe esses bezerros Nesses oito dias Duas vezes aqui no Curral Então olha que maravilha Então detalhes como esse De manejo De desmamar bezerro De trabalhar com gado De forma racional E muitos outros Nós temos disponibilizado Um curso Preparado Com muito carinho Com muito trabalho Muita dedicação Pra você Aprenda a criar gado Ponto Quebook Ponto Vip Vai tá um link Na descrição Onde você vai acessar Vai entrar em contato Com uma equipe Preparada Pra tá te mostrando Cada um dos detalhes Que nós temos Pra te oferecer Pensando nisso Também pessoal E trabalhando aí Mês de junho Chegou Mês dos namorados Eu sou apaixonado Por minha família Apaixonado Por minha mulher Apaixonado Por gado Por cavalo Por tudo isso Nós lançamos Um cupom de desconto De 25% De desconto Pra você Nesse mês Entre maio e junho Ter acesso a esse material E somar a sua vida Pessoal Eu sempre tenho dito Isso Pras pessoas que conheço E também pros vídeos Pessoal Dinheiro é muito importante Mas se tem algo Que é muito mais importante Do que dinheiro É conhecimento Porque o dinheiro É transitório Ele vem E vai Agora o conhecimento Se nós tivermos Ele em nossa mente Ele vai estar conosco Durante toda a nossa vida Então o conhecimento É fundamental Pra que aonde você estiver E seja em qual fase Da sua vida for Você pode exercer Aquilo que você aprendeu Então aprenda a criar gado Do zero Com a gente E ainda por cima Tenha 25% De desconto Mas é só esse mês Corre lá Não deixa pra depois É super facilitado Você tem acesso A muito desconto Também um detalhe Quero dizer pra você Você tem 7 dias De garantia Se de repente Você acessou Esse produto Não gostou Acha que o conteúdo Não é legal Não é aquilo Que você queria Então a gente Garante a devolução Do seu dinheiro Ok? Então aprenda a criar gado Vai lá Gilson Oliveira Tá aqui Fez esse trabalho Pra você Mostrou detalhe Por detalhe Dentro da propriedade Você quer aprender Você quer aprender A curar um bezerro Então A gente curou o bezerro Mostrando Agarrando o bezerro Dizendo aqui pessoal É assim que a gente faz É assado É assim É assim Os cuidados Pra você Que nunca mexeu com gado Como eu nunca tinha mexido Então os cuidados Que nós devemos ter Cada detalhe pessoal Que eu fiz aqui Foi pensando No que eu queria aprender E no que eu precisava aprender Pra hoje eu estar aqui Eu aprendi aqui Na linda Levanta a cada na canela Então se você quer Pular etapas Você está No lugar certo Então Aprenda a criar gado Ponto Qbook Ponto VIP Eu digo e repito Não tem um bocado de vez Mas é porque é importante Então bora Vem mais eu Que é sucesso Aí na sua propriedade Igual Aqui na minha Tem sido Uma bênção E eu tenho Dividido Cada um Desses detalhes Com você Dividido